e fala pessoal aqui quem fala eu ouvi para você está no lp gameplay e se liga só galera com mais um vídeo aqui de last day é isso mesmo galera nesse vídeo aí vamos conferir a só que passeou de galera o código aí do bunker alfa então bora lá né a senha aí do dia 6 de agosto então bora lá vamos ver como é que é o bagulho aqui bunker alfa nessa chute meu vamos ver vamos ver né estamos aqui de boa se liga só galera a senha aqui vão ver a senha a senha é essa aqui galera 222 e 95 galera se liga só essa é a senha de hoje beleza vídeo rápido aí só vou mostrar a senha para vocês se vocês gostaram desse vídeo galera eu posso trazer diariamente vídeo das senhas em beleza então muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu e falou